Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 7 de agosto, saiu nesse domingo. Vou trazer pra vocês 14º salário, mais pagamento de agosto. E também tenho mais 5 notícias aqui, bomba, pra trazer pra vocês, hein? E esse final de semana pegou fogo, hein, pessoal? Tá pegando fogo, o Bolsonaro foi sancionando leis, né? Muita coisa aconteceu e o Bolsonaro cresce entre eleitores com rendas vulneráveis, hein? O Lula já avança entre seguros, né? Pessoas com uma renda maior. Então tá tendo um empate aí numericamente com o Lula e nova pesquisa e Bolsonaro, né? Então isso deu o que falar já durante essa semana. Bolsonaro, ele fez algumas aprovações, mudanças de lei, né, também. Pra poder liberar doações a empresas, olha só. O Bolsonaro aprovou lei que libera doação a empresas privadas em ano eleitoral. Ou seja, pessoal, uma lei que era contra a corrupção. Bolsonaro conseguiu revirar essa lei porque antigamente as empresas tinham muita propina, né? Pra questão de votos, de fazer favorzinhos, né, privilégios. E aí teve uma lei que proibia isso, que foram vários anos de luta. Mas agora o Bolsonaro sancionou a lei. Ele sancionou uma nova lei para poder permitir que o governo possa sim ter as doações aí, e fazer doações a empresas privadas, né? Então ele sancionou essa lei que autoriza o governo a doar bens durante a campanha eleitoral, hein? Olha só. Então muita coisa está acontecendo, repercutiu. E eu gostaria de fazer essa pergunta pra você. Já que isso aconteceu, você apoia o presidente Jair Bolsonaro a autorizar o governo a doar bens em campanha eleitoral à empresa privada? Se não está liberando, não quer liberar auxílio pro povo, vai liberar pra empresa, gente rica, empresa privada e ano eleitoral? Libera pro povo ao invés de liberar pra empresa. Mas essa é a minha opinião, né? Mas eu quero saber de vocês qual é a opinião do aposentado e pensionista em relação a isso. E agora vamos lá, porque a gente tem muita notícia. Antes, rapidinho, quero agradecer a cada inscrito do canal pela companhia. Você que é a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita pra se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio que é o Aloha NSS. Todos os dias tem vídeo novo no canal, então eu convido você a participar aí com a gente. Já tá sempre ligadão pra receber as notificações dos vídeos. Aproveita, siga a nossa página no Facebook, deixa bastante joinha no vídeo que eu tenho informação boa pra quem é aposentado e pensionista. E não esqueça de compartilhar, né? Bom, pessoal, charada do dia, o que é o que é? É, nasceu duas vezes pra conhecer o mundo. Essa charada foi enviada por Osvaldo Pereira. Osvaldo, tudo bem com você, meu querido? Eu espero que sim. Osvaldo Pereira é inscrito aqui do canal Aloha NSS. Deixou essa charada e eu quero ver se você vai acertar o que é o que é que nasceu duas vezes pra conhecer o mundo. Deixa sua resposta. Já já vou trazer a resposta do Osvaldo. E se você tem alguma charada, participe. Deixa ela aqui nos comentários. Quem sabe no vídeo de amanhã é a sua charada selecionada, né? Agora são exatamente 7 horas da manhã e 33 minutos, horário de Brasília, domingão, dia de macarrão. Estamos iniciando mais um boletim do dia pra você aposentado e pensionista. E eu já quero começar esse vídeo com um alerta importante aos aposentados, tá? Eu vou falar de uma decisão necessária. Milhares de aposentados e pensionistas muito em breve poderão se beneficiar com a decisão do Supremo Tribunal Federal, pessoal. Que voltou a favor do tema 1102 mais conhecido como revisão da vida toda. Mas teve uma reviravolta por causa do novo ministro, Nunes Marques, que solicitou que fosse cancelado o julgamento virtual e passasse pra plenário físico. E quando todo mundo perdeu as esperanças, porque o ministro ele é aliado do Bolsonaro e o Bolsonaro é contra a revisão da vida toda, né? Então, muitos entendem que foi uma manobra política pra tirar o voto favorável do aposentado, mas virou o jogo, né? Já que o governo tem esse estresse, geralmente com a STF, o Supremo Tribunal Federal, ele aprovou uma nova regra. Ele aceitou seu plenário virtual e pro físico, só que ele garantiu que o voto dos ministros aposentados proferidos em julgamentos sejam mantidos no plenário físico, quando for cancelado o plenário virtual. Então, ainda existem duas possibilidades pra isso, né? A primeira delas agora, o que vai acontecer? Duas possibilidades com essa decisão que, primeiro, teve a decisão do Nunes Marques, bolsonarista, que prejudicaria o aposentado. Ele queria dar o voto, o voto dele já era negativo, né? Então, eles poderiam reverter o quadro de... ao invés de ser 6 a 5 a favor do aposentado, seria 6 a 5 contra o aposentado. Só que ele caiu do cavalo quando o STF votou que seria mantida a regra dos ministros aposentados que tinham votado a favor. E eles queriam trocar esses votos, né? Agora tem duas possibilidades, tá? A primeira delas é o julgamento, ele pode ser declarado como encerrado, sem precisar passar pelo plenário físico, já que vai manter os votos, tá? Dando vitória aos aposentados. O julgamento, ele pode sim ser reiniciado no plenário físico, mas computando o voto do ministro Marco Aurélio, que foi o relator anterior do projeto da revisão da vida toda no STF, que deu aí o parecer positivo à votação, né? Por fim, o que mais pode acontecer? Pode acontecer uma perda pro aposentado nesse novo julgamento? Se vier a acontecer o julgamento, que ainda nem tem data pra acontecer no plenário físico, pode ter uma reviravolta no quadro? Pode, mesmo mantendo os votos, por quê? Se iniciar um novo julgamento, aqueles que já votaram em plenário virtual, eles poderão alterar o voto deles a qualquer momento. Então, dependendo do quanto eles vão ser influenciados ou do tipo de articulação que o governo fizer com eles, eles poderão mudar o voto numa boa e o aposentado perde, né, a causa no STF nesse segundo plenário. Isso pode acontecer. Mas, pelo que eu andei especulando aqui, vendo nas notícias, eu tenho uma esperança muito grande de que eles vão manter o voto deles. Porque o único que fez a mudança de voto, porque já estava pra encerrar, né, eles não mudaram o voto, eles tiveram todo o tempo do mundo pra mudar o voto e não mudaram. O Alexandre de Moraes foi o último a dar o veredito e todo mundo poderia mudar o voto e não mudou. Faltando 30 minutos pra acabar o prazo pra quem quisesse mudar o voto, aí o Nunes Marques foi lá e apresentou que ele queria cancelar o julgamento e trazer pra plenário físico, não virtual, porque ele acha que é um caso muito delicado, vai demandar muito dinheiro do orçamento pro governo, né. Então, assim, ele não questionou o direito do aposentado. Todo mundo sabe que é direito do aposentado, porque quem trabalhou a vida toda, espera, quando for se aposentar, que entre tudo que contribuiu. Então, devolve a contribuição do aposentado que não foi utilizado antes de 94? Simples assim, né, seria mais justo, mas não, ele quer ficar com o seu dinheiro, mas não quer liberar o dinheiro pra você, não quer fazer a justiça com você, porque se você tava ali dentro de uma lei que te garantia esse direito, você contribuiu a vida toda achando que aquele direito seria garantido até o fim. E não foi, eles mudaram em 94 o plano real, em 99 fizeram a reforma da Previdência colocando que só iria entrar de contribuição para cálculo o que fosse contribuído de 94 pra cá, o que fez muita gente perder dinheiro. Muita gente iria se aposentar com 5 salários mínimos na época, teve que se aposentar com 1, porque ela não tinha contribuição de 94 pra cá. Então, ela teve que fazer uma ou algumas contribuições pequenas pra poder contabilizar e os que não fizeram era um salário mínimo, porque as que era antes de 94 não tinha. E como antes de 94 entrava como tempo de contribuição, então a pessoa poderia, tinha o tempo pra aposentar, mas não tinha o valor, então era um salário mínimo. Olha que absurdo, olha o que fez com o aposentado. E aí, desde 99, passou 2009, passou 2019, agora a gente tá em 2022, ou seja, 23 anos se passaram e nós estamos discutindo ainda um caso de que muita gente já morreu, porque se aposentou lá em 99, né, no ano de 2000, 2005, que já faleceram, inclusive meus pais, que teriam direito a isso e não vão poder usufruir. Mas os herdeiros poderão, desde que, que é uma outra injustiça, na minha opinião, porque o aposentado não tem culpa da demora do julgamento, julgamento tinha que ter prazo pra acontecer, eu acho que o Brasil, o povo, aceita muita coisa do governo e do STF. Muita coisa, de ambos. O governo critica o STF, mas ele é tão pior quanto. Porque eles fazem muitas coisas ali pra favorecer eles, e o povo passa necessidade. E eu não tô falando só do Bolsonaro, não, tô falando no geral, de governos anteriores, de governos que vão vir futuro. Políticos sempre pensam em si. E aí eles vão, fazem um monte de mordomia pra eles e a prova, e o povo fica sem nada. E aí falar, ah não, democracia, né, o STF quer prejudicar a gente. E tá criticando o STF quando o STF vai e cutuca o governo, né, porque o povo tá ali, ó, tanto faz, tanto fez. Mas a briga é deles, e tem gente que compra a briga deles, dos políticos. Pra quê? Pra ajudar o político, porque não vai ajudar o povo. A decisão deles do que eles vão fazer, se vai acabar com a democracia, se não vai, vai mudar o formato de presidencialismo pra semipresidencialismo, ou pra ditadura, ou pro que for que seja, o povo sempre só dança, né? E mais por quê? Porque o povo aceita. O povo fica dividido, o povo fica polarizado. Pessoas polarizadas não se unem pra uma causa. E é isso o problema. Pro político é ótimo vocês estarem polarizados. Ah, é direita, ah, é esquerda, ó, que maravilha pro político. Porque o povo não vai se unir direita e esquerda em povo, porque eles em político se unem. Tanto que tem uma PEC que vai começar agora em agosto, a ser discutida, que quer mudar pra proteger o Bolsonaro se ele sair da presidência, né? Virar senador vitalício. Então eles querem aprovar isso. E aí o PT foi contra, eles uniram o PT, Centrão, MDB, se eu não me engano, e o PL, pra poder assinar e aí protege todos, inclusive o Lula. Porque se essa PEC for aprovada, o Lula não vai mais poder ser preso. Não vai mais poder ser investigado. E vai virar senador vitalício. A gente vai sustentar ele a vida toda. Não só ele, ele e o Bolsonaro também, se o Bolsonaro perder. Então, os políticos, quando votam na calada da noite, um projeto de lei, de improbidade administrativa, pra eles não serem presos se for, se acontecer de descobrir uma corrupção deles, né? Pra poder não ser investigado. Igual o presidente que perder, não vai poder, vai ser investigado depois que saiu da cadeira presidencial. Nem ele, nem a família. Então não pode ser preso. Então eles querem blindar os presidentes das repúblicas e os ex-presidentes. Então eles estão ali se unindo. Mas o povo não faz isso. Vê se o povo de direita se une com o da esquerda. Só se for pra um, tá com a porrada no outro. É ou não é? Não se une. O povo fica ali brigando e fica cego. Porque tá no extremo. Ambos os lados. E não estão enxergando a realidade. E é isso que os políticos querem. Gente, vamos acordar. Vamos acordar. A revisão da vida toda é um direito do aposentado. Você trabalhou a sua vida toda. Eles estão fazendo isso com você. Já era pra você ter recebido faz tempo. Porque você permite. Porque a gente não se une. Por mais que a gente te chama pra se unir. Pra se manifestar. Porque nós somos os patrões. Não é o contrário. Muita gente trata o governo como patrão. O patrão somos nós. Nós que pagamos os impostos. Que pagamos o salário deles. Então percebe. Nós fazemos o Brasil andar. Juntos. Não separados. Separados tudo se perde. Então a gente precisa se unir. E cobrar. Porque a revisão da vida toda. Vai beneficiar muita gente. Só que eles colocaram o limite de prazo de decadência. Só quem se aposentou nos últimos 10 anos. E que foi afetado por essa lei. É que pode entrar com o pedido de revisão. Quem tem mais de 10 anos de aposentado. Não pode. E pra mim é injusto ainda. Pra mim é injusto. Porque a culpa não é sua. Você não entrou com o pedido de revisão. Nos 10 primeiros anos de aposentadoria. É porque a lei não permitia você ter. E pra... E quem entrou. Quem conseguiu entrar. Né? Que quem tá com o caso na justiça. Aí é diferente. Quem entrou. E a justiça parou. Por causa dessa decisão do STF. Vai receber. Mesmo tendo mais de 10 anos. Mas quem não entrou. Porque não sabia. Não entendia. Não tem uma comunicação clara na TV. A TV não fica te passando sobre os seus direitos. Os seus direitos você sabe aqui no canal Lola e NSS. Então você... Não sabia. E como que você vai entrar com uma ação de algo que você nem sabe. Que você não entende. Aproveitaram da sua vulnerabilidade. Da falta de informação. Da omissão de informação. Pra poder fazer isso. Então eu acho injusto. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Mas tá aí pessoal. É uma boa notícia. Porque agora com... A gente tava triste. Né? Porque a gente achou que ia... Com essa decisão do ministro Nunes Marques. Eles iam ter voto bolsonarista maior. Então a gente perderia esse processo. Mas agora que pode manter os votos. Ainda há uma possibilidade. Há uma esperança da revisão da vida toda. Poder aí ser aprovada. Vocês ganharem a vitória também no plenário físico. E se isso acontecer. Vocês irão aí poder... Exigir, né? Que aquelas maiores contribuições... Que vocês fizeram antes de 94. Entre no cálculo da sua aposentadoria. Pra aumentar o valor mensal. E ainda pagar retroativo. Então a gente tá torcendo pra vocês. Pra que o negócio dê certo. E agora eu vou deixar aqui no primeiro comentário. O link do nosso curso do Geladinho Gourmet. Pessoal. Aí muita gente fala. Ana, mas estamos no inverno. Como vender geladinho gourmet? Oxe, eu tomo sorvete no frio. Ontem mesmo eu tomei sorvete. Vocês não tomam sorvete? Nessa época do ano? Nem um dia? Nunca? Ó. Fala pra mim, vai. Vamos falar a verdade. Você toma ou não toma algum sorvete algum dia? Mesmo sendo inverno. Porque o inverno não é 100% frio. Tem dias aqui que tá um sol de rachar. Tem estado aí cidade que tá pegando fogo. 40 graus. É ou não é? Quantos graus tá a sua cidade? O seu estado? Comenta aí. Vocês mesmos vão ver. Não é eu que tô falando. É porque a gente sabe, né? É geografia também. Mas vão falando aí. Vão falando, pessoal. A gente vê lá dentro da geografia, né? A posição dos estados, das cidades. E umas estão mais pro sol, outras não. É ou não é? Então, depende muito. Depende aí como que tá a situação climática da sua cidade. E outra. O curso não é só receita de geladinho. É um curso estratégico. Ele vem em formato de apostila, numa linguagem fácil. Porque muito aposentado, pensionista, às vezes tem dificuldade. Então, eles gostam de imprimir. Você pode imprimir a apostila. Ter como um caderno mesmo aí na sua casa pra você ler, consultar. E lá ensina a receita. Ensina. Mas também ensina você a como economizar na embalagem. A como calcular margem de lucro. Como precificar. Coisas que, às vezes, você paga mil reais na internet em um curso. Pra ensinar você a precificar. Como vender na internet. Como cadastrar no delivery. Vender muito. E o curso aqui, com menos de cinquenta reais, já te traz isso. Entendem? Por isso que eu sempre anuncio ainda esse curso pra vocês. Porque ele já fez a vida de muitos aposentados aqui do canal mudar. Muitos aposentados que compraram, falaram que estão vendendo bastante. E tem casos daqueles que eu trouxe igual a Zilda, a Célia, a Dona Tereza, a Dona Rosa, o seu Cristino. Todos aqueles que eu passei de casos, de depoimentos pra vocês. Que eles compraram e estavam faturando mais de três mil por mês. Eles falaram que tiveram uma queda no inverno mesmo de venda. Só que eles fizeram, fizeram o que eu falei, modificaram o produto. Tá vendendo bolo de pote, estão vendendo trufa. A Zélia falou que agora tá vendendo uma armitinha congelada. Olha só, porque as pessoas compram. As pessoas estão muito ocupadas, não tem tempo mais de fazer comida. A Zélia falou, como ela é aposentada, recebe um salário mínimo. Não consegue ficar trabalhando fora. Ela tem vários problemas de coluna, uma série de coisas. Então ela faz ali as marmitinhas congeladas conforme encomenda. Então ela não perde o produto, porque ela fez o cardápio dela. Cadastrou um delivery, porque ela já tinha cadastrado por causa do geladinho gourmet. E aí ela fez o que? A Zélia, ela começou a fazer as marmitinhas por encomenda. Se a pessoa encomenda, aí é um prazo pra entregar, né? E aí ela faz, ela faz o cardápio dela. Ó, o que vai ser cada semana, já é um cardápio definido. A pessoa compra, ó, eu quero, tudo bem, eu quero 30 marmitas. Compre o combo, conforme ela vende em combo, porque ela não tem prejuízo, né? Pra não sobrar comida e estragar. Então ela faz a quantidade certa ali e vende. Ela não tem prejuízo, é zero prejuízo. Porque a pessoa tem que pagar pra receber. Percebe? A mentalidade de vocês é o que bloqueiam vocês de conseguir ganhar renda essa na internet. Esse bloqueio de que, ah, isso não é possível. Ah, eu já trabalhei com geladinho, não adiantou nada. Não abre a mente. Tem que abrir a mente, pessoal. E esse curso, ele traz isso. Então, olha só, a Zélia, ela se deixou abater porque vem inverno? Ela modificou o produto, tá? Então, quem tiver interesse, aproveita. Porque é menos de 50 reais. Não gostou do curso? Você, em até 7 dias, pode pedir seu dia de volta. Então, você não tem perda. Nem cumpriu no curso pra você ver como que ele é. E tem gente que, mesmo assim, não compra nem pra ver. Nem pra abrir, nem pra ler, nem pra entender. Né? Então, por isso que eu falo pra vocês. Informação é poder, tá? E olha só, últimas notícias, rapidinho, de última hora aqui pra vocês. Primeira notícia, a fila do INSS já tem agendamento pra 2023. Tem alguém aí que tá tentando agendar a perícia no INSS? Comenta aí pra mim nos comentários. Porque são quase 2 milhões de pessoas que ainda aguardam pela perícia do INSS. E a fila não diminuiu, né? A expectativa de ser reduzida vai ficar somente pro segundo semestre do ano que vem. E a questão é que os prazos não têm sido cumpridos. Tem muita gente há muito tempo sem receber nada. E isso tá ferindo o direito de alimentar, né? Do cidadão. A própria dignidade humana. Muita gente que tá na fila de espera ficou pra receber o benefício ano que vem. Se passar na perícia. Por isso que o atraso já tem gente marcando somente pro próximo ano, as próximas perícias. E isso daqui pode te dar uma indenização. Você pode entrar com uma ação, pegar um advogado, entrar com uma ação contra o INSS e pedir indenização. Danos morais, danos materiais, por todo o estresse e por não cumprir a lei. O prazo pro INSS resolver o seu problema é 90 dias. Não resolveu, passou esse prazo, entra com a ação. Porque o INSS só assim pra resolver. Tanto que quem entra com a ação ganha. Por que que acha que o governo parcelou os precatórios? Porque os precatórios tão dobrando ano após ano. Eles ficam sempre o dobro do ano anterior. Eles vêm dobrando. Porque as pessoas tão entrando e tão ganhando. É o direito, a lei é assim. Tem que ter regra. Não segue regra, tem que pagar a indenização. Então ele tá tendo que pagar. Aí dá precatório, que é mais de 60 salários mínimos de dívida. Dá RPV, que são as requisições com valores abaixo de 70 salários mínimos. Então, pessoal, vamos conhecer os direitos de vocês. Porque é 90 dias o prazo. O INSS não cumpriu? Entra com a ação. Ele tá agendando você para o ano que vem? Entra com a ação do mesmo jeito. Tá? Outra informação. Notícia 2. Investindo no CDB. Muitos aposentados pediram dicas de investimento. E você sabe o que é CDB? Alguém sabe o que é CDB? Comenta aí pra mim. Sim ou não? Sabe ou não sabe o que é CDB, pessoal? Olha só. O chamado CDB, ele é um título nominativo privado emitido por instituições financeiras e vendidos ao público como uma forma de captação de recursos, tá? Dessa maneira, uma das formas de investimento que foi muito debatida foi a respeito da aplicação do dinheiro em CDB. E essa é uma modalidade de rendimento que se chama renda fixa. Ela tem um baixo, como que eu posso dizer pra vocês? Ela tem um baixo, pessoal, risco. É igual a poupança de banco grande. Só que você consegue ali ter um lucro maior com o seu dinheiro, tá? Então você consegue encontrar vários tipos de CDBs nos bancos. Até o próprio banco você recebe dinheiro. Ao invés de você deixar no banco mesmo, você pode pedir pra aplicar um CDB, estudar um pouco mais a fundo, né? Então é uma modalidade aí de investimento bom pra terceira idade também. A terceira notícia é sobre o cartão de estacionamento para idoso, que poderá agora ser feito pela internet, tá? Você não precisará mais sair da sua casa pra fazer ou trocar cartão de estacionamento para idoso. A autenticidade do documento poderá ser verificada através de um QR Code que pode ser lido pelo aplicativo VIO que vai ter com os servidores, né? E os municípios de todas as unidades federativas e Distrito Federal já poderão emitir a credencial de estacionamento por meio do portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura, que é o Senatran, para motoristas com mais de 60 anos. Então para que os motoristas tenham direito ao benefício, os municípios devem tomar iniciativa pra disponibilizar a autorização porque a regra já está valendo. Olha que notícia boa! A tecnologia ela vem pra ajudar vocês, tá pessoal? Muita gente tem medo, às vezes da internet, fala que não entende muito, né? A respeito aí do digital, mas vocês viram o quanto é importante você estar integrado com a tecnologia porque tudo tá ficando digital, né? E isso é importante, é importante porque a gente quando conhece a internet, sabe usar ela, a gente evita cair em golpe, isso dá segurança, te dá autonomia, te dá liberdade e por isso que nós criamos o site Manual do Idoso, que é um guia pra você entrar nesse mundo digital na melhor idade, você que tem dificuldade, né? Com a internet, com mexer em aplicativo, mexer em celular, tudo isso a gente vai te ajudar lá, vai te ajudar até ganhar dinheiro com a internet. É, tudo isso no Manual do Idoso, se você ainda não conhece o site, eu vou deixar o link também no primeiro comentário pra vocês, tá? E antes de eu falar do décimo quarto, vou falar dos pagamentos de agosto, eu quero trazer nossa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão. Olha só a charge do dia de hoje. É um escândalo, não acha? E aí o outro cidadão diz, eles estão no ônibus, né? No ponto de ônibus. Não sei. Primeiro eu vou ver alguns memes pra formar a minha opinião. Pessoal, vocês também pesquisam memes na internet antes de darem alguma opinião? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, porque os memes agora, né? Ou seja, os políticos mesmo, agora em ano eleitoral, né? Os memes correm solto, né? O pessoal aí adora o meme que pega trechos engraçado, a ex-presidente Dilma, ela virou muito meme, o Bolsonaro agora também, Lula. Todos os políticos não escapam desses memes, porque o brasileiro é criativo e os jovens de hoje inventam muitas coisas também, né? Que a gente chama de zoeiras, né? Então, qualquer coisa que faça nesse mundo público já vira meme. As próprias celebridades brasileiras se tornam memes na internet. E eu quero saber de vocês. O que vocês acham sobre os memes da internet? Vocês gostam? Vocês não gostam? Então, vão comentando aí pra mim, porque eu quero entender de vocês, né? O que vocês acham sobre isso? Vocês sabem o que é meme? Comenta aí, sim ou não? Porque às vezes você nem sabe o que é meme também, né? Eles são aquelas figuras que eles colocam na internet, posts, com frases engraçadas, mostrando a expressão do político, fazem piada com uma situação, né? Igual, pegaram o Guedes uma vez que falou sobre taxar os ricos, enfim. E aí o Guedes falou, em 18 anos vocês não taxaram os ricos. E aí mostrou o Guedes depois falando, então eu vou taxar os pobres. Já que em 18 anos não taxaram os ricos, então eu vou taxar os pobres. Porque eles pegam, assim, situações sobre o que o governo fala, do que ele faz, né? E tenta confrontar. Então o Guedes estava falando que há 18 anos não taxam os ricos. E aí o povo fala, então por isso que está taxando o pobre, então é uma opinião, né? Os memes são opiniões que todo mundo concorda, mas fica de uma forma engraçada pro povo refletir, tá? Mas agora vamos falar dos pagamentos. Pessoal, pagamentos, olha só. Os beneficiários que recebem até um salário mínimo, vocês verão receber o salário do mês de agosto, já dia 25. Dia 25 de agosto começa com o NIS final 1 e vai até o dia 8 de setembro os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo. De acordo com o final do NIS, igual vocês estão vendo aqui na tela, tá? O calendário é oficial, liberado, tá lá no site do INSS pra quem quiser conferir. Já quem recebe acima de um salário mínimo, os pagamentos do mês de agosto começa a ser liberado dia 1 de setembro e vai até o dia 8 de setembro. O INSS irá processar a folha provavelmente no dia 10 e até o dia 15, talvez vocês já consigam enxergar aí os valores do extrato. Mas assim que virar a folha, eu trago pra vocês, tudo bem? Agora eu quero falar do 14º salário e também falar sobre dinheiro na conta. Vamos falar de coisas boas? Começando com o dinheiro na conta, né? Existe um projeto que cria um benefício mensal às famílias e extrativistas pra compensar entre safra. A Câmara dos Deputados analisa o projeto Lei 1578 de 2022 que determina o pagamento mensal de benefício do Programa de Apoio à Conservação Ambiental àquelas famílias que desenvolvem atividades extrativistas sazonais ou agricultura de vazante. A proposta altera a lei original que é a 12.512 de 2011 que cria o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais. E eu quero saber o que vocês acharam. A gente vai acompanhar esse projeto, eu acho que é muito bom, eu acho que tem que criar condições às famílias de trabalharem, principalmente essas famílias que trabalham com atividades rurais, atividades sazonais, porque aí quando entra um outro período, do certo período do mês ou do ano, ela não consegue manter o alimento, né? Então tem que ter uma ajuda, uma proteção, sim. Por isso que existe até o Renda Básica Universal, que é a Lei 108.35, que ninguém cumpre, mas o governo tem que começar a aplicar a lei, porque muita gente tá passando necessidade, não é todo mês, principalmente quem trabalha por conta, que consegue ter o seu rendimento, né? Então o governo tem que dar condições e ajuda, sim. Mas e você, você também concorda com a sua opinião? E agora, eu quero trazer aqui pra vocês uma outra informação. Décimo quarto salário, meu povo. Essa semana a gente pode ter boas notícias, isso quem trouxe foi o próprio deputado Ricardo Silva, né? Porque eles estão tentando convencer aí o Congresso a debater o décimo quarto salário, que todos sabem que é um projeto de lei, veio de sugestão legislativa do povo, virou proposta, né? Virou projeto de lei, foi apreciado, chegou quase no finalzinho, o governo deu uma manobra dentro do projeto, fez o projeto voltar pro início, mas isso não desanimou a gente, não. Isso mostra que a gente tava no caminho certo, a gente tá cutucando o governo, ele tá sentindo aí a nossa pressão, e por isso que ele tá fazendo isso, porque é um público que não interessa pra ele. O governo acredita que vocês não votam, que não faz diferença ajudar ou não vocês. Mas a gente tá mostrando agora, a gente tem oportunidade nesse ano de 2022, de mostrar pro governo que o aposentado ele vota, que o pensionista ele vota, que é um público necessário. O governo vê vocês como prejuízo, por isso que quer mudar a Previdência Social, quer tirar benefícios, quer alterar aí regras de reforma previdenciária toda vez, que só prejudica mais ainda o povo. Mas esse povo tem a oportunidade esse ano de mostrar nas urnas que não é assim que funciona. É um público de mais de 30 milhões de pessoas, né? E com tantos apoios importantes assim, a gente demonstra o quanto é necessário pro nosso país esse projeto, senão as pessoas não iriam apoiar. É um projeto que faz sentido, é um projeto necessário, e o governo tá ajudando todo mundo. Ele falou na última reunião, antes de fazer a manobra do 14º, né, do projeto Quarto Lira, que não queria se chamar de populista, porque é ano de eleição, mas ele foi lá e decretou estado de emergência pública no Brasil pra poder criar crédito extraordinário de mais de 40 bilhões de reais pra dar auxílio 600, pra dar vale gás em dobro, pra dar auxílio pra caminhoneiro, que não importando se o caminhoneiro ganha 100 mil ou não por mês, dando auxílio pra taxista. Ou seja, então ele tá sendo chamado de qualquer forma de populista. O problema é, ele tá disposto a ser chamado de populista pra qual público? Então, a gente tem que cobrar, né? Tem muitos pontos importantes acontecendo e tem que ser levado. Eu sou super a favor do governo realmente dar auxílio de decretar o estado de emergência, porque a gente tá e ajudar as pessoas. As pessoas estão sofrendo. Mas essa discriminação com o aposentado e pensionista, isso é o que eu não aceito. Isso é o que me deixa revoltada, porque a minha bandeira aqui no canal do INSS é para o aposentado, é para o pensionista. Então, quando não fazem isso, me deixa muito triste e me deixa revoltada. E eu defendo vocês, porque se eu não defender vocês, se eu não mostrar tudo isso que tá acontecendo, eu tô sendo omissa à situação do aposentado no Brasil. Então, eu não tenho bandeira. Então, eu preciso defender a minha bandeira até o fim. Entendem? Então, por isso que às vezes, até pra falar, nossa, Ana, você tá nervosa, calma o coração. Mas, gente, é porque isso me deixa muito nervosa. A gente luta por um Brasil melhor para o aposentado e pensionista. Mas, a gente vê esse tipo de manobra, de situação, de discriminação e deixa a gente chateado. Mas, a gente não desiste, não. A gente tá junto com vocês, a gente vai continuar a luta, a gente espera que essa semana seja uma semana produtiva, de boas notícias, de bons projetos sendo aprovados. Que Deus abençoe o presidente da República, Bolsonaro, os governos políticos, o povo, a nação, o mundo, para que tudo dê certo, o caminho do jeito certo, para que a gente possa ter algumas vitórias aí e muitos motivos para comemorar ainda juntos. Tudo bem? Então, esse é o vídeo de hoje e a resposta chorada do dia, o que é? Nasceu duas vezes para conhecer o mundo. Sabe o que é? É o ovo e a galinha. O ovo nasceu. Primeiro, tá ali formando o pintinho, aí, depois, vem o pintinho, né? Porque primeiro é o ovo, depois é a galinha. Então, tá aí o agradecimento especial para Oswaldo Pereira, de Minas Gerais. Ele mora na Nova Serrana, capital de calçados. Olha que legal. Eu vou ir aí, hein, Oswaldo? Eu vou ir aí na capital dos calçados, Nova Serrana, Minas Gerais. Eu amo Minas Gerais. Eu moro em São Paulo. Sempre que eu posso, eu vou no sul de Minas, que é mais perto aqui para mim. Eu vou pesquisar Nova Serrana. Vou passar aí, que eu adoro sapato. Já vou aí, já... Ó, me espera com um cafezinho aí, hein, Oswaldo? Em breve a gente se encontra. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Esse é lendo domingo. À tarde eu volto e eu espero vocês. Até logo.